Começou, começou, pisamos na escada rolante, nosso papo começa agora. Estou com o Ednei, eu soube que ele é o pai da internet no Brasil, é isso? Cara, eu fui um dos primeiros profissionais a trabalhar com internet oficialmente no Brasil. Eu fui o primeiro brasileiro a ganhar dinheiro com blog, montei um portal de blog profissionais, uma agência. Resumindo, eu montei sete startups, cinco de marketing, uma de recursos humanos e uma de educação. Então você tá em casa, né? Tô em casa, tô em casa. Quantos SX? Esse é o sétimo presencial, teve dois online e o nono SX. Então você é um cara bom pra dar uma dica de como se organizar pra conseguir assistir o que você quer. Cara, olha só, primeiro que você precisa realmente selecionar, porque são mais de duas mil palestras. Se você não selecionar, você fica perdido. Minha forma de escolher, priorizar apresentações, uma no máximo, duas pessoas no palco, painéis só se for alguma coisa que você não manja nada e a galera for muito foda, que daí você sai com uma visão geral de gente foda. Priorizar gente fazedora, pesquisador, cientista, designer, engenheiro, gente que tá fazendo coisas. Nada com os executivos, mas eles vão lá contar o que outras pessoas fizeram. Eu gosto de saber como as coisas funcionam, né? Se esse é o seu caso também, olha o currículo da pessoa antes de selecionar. Acho que essas duas dicas já fecham muita coisa. Tá quase acabando, pra essa edição é algo imperdível. Cara, olha a trilha de psicodélicos. Psicodé, gostei, gostei. Obrigado, acabou a escada rolante, acabou o nosso papo. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau